Música Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Visita Record, neste sábado à tarde, Primavera Brasileira. O programa de hoje está tão legal, vocês vão conferir um projeto modernista. Olha esta casa, que coisa mais linda, projetada pelo arquiteto Renato Souza. Tem também uma matéria sobre intercâmbio. Você sabia que independentemente da sua idade dá para fazer intercâmbio? Seja ele para estudar ou também para trabalhar como voluntário. Uma matéria bem interessante. E vamos conferir mais uma parte da Expo São Roque. Como a gente foi bem tratado naquela cidade maravilhosa. E essa exposição é simplesmente o máximo. Ai que delícia, Del Cachofra, gente. Olha, tudo isso com muito amor e carinho. A partir de agora, para vocês, aqui no Visita Record. Mesmo que o modernismo tenha se destacado no início do século XX, seu estilo é atemporal e desejável até os dias de hoje. É o que vocês vão conhecer neste projeto com inspiração modernista criado pelo arquiteto Renato Souza. Sejam todos muito bem-vindos. Atualmente, a arquitetura moderna incorpora a natureza em seus projetos. E esse é o ponto de partida para que algumas inspirações arquitetônicas utilizem da natureza que está ao redor do terreno. E não deve ser diferente nesse projeto feito pelo Renato Souza. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Alex? É isso mesmo? Aproveitando a natureza para poder se inspirar num belo projeto? Exatamente. O projeto não pode ser pensado isoladamente. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente primeiro precisa analisar todo o entorno para a gente trazer o máximo de conforto. E a natureza traz isso para dentro da casa, quando a gente consegue puxar isso para o projeto. O bacana é quando você entra num projeto diferenciado, ele é um destaque dentro do condomínio. Você percebe que a casa tem toda uma característica de diferente. Nesse caso aqui, uma inspiração modernista. Quais são os diferenciais dentro desse estilo de arquitetura? Uma casa moderna, ela tem algumas características próprias dela, né? Que é as linhas mais retas, mas a gente trabalha muito com texturas, né? Então, uma casa moderna, ela acaba sendo sempre branca, vidro, inox. Isso pode acabar ficando frio. Então, a mistura dessas texturas, como a madeira, como elementos que causam mais impacto visual, isso deixa a casa, além de moderna, atrativa para os dias de hoje. A gente percebe aqui que você tem uma belícia de uma fachada, né? É impressionante, ela é imponente, ela mostra esses destaques diferenciais da casa. Mas também, além dessa fachada, nós temos esse contraponto que é a piscina, que ficou um deslumbre. Na verdade, tem até uma história interessante desse projeto. Quando os clientes chegaram, eles me apresentaram a planta, eu vim fazer uma visita, e ela tinha um esboço na cabeça dela. E essa casa era exatamente o contrário do que vocês estão vendo aqui hoje. A piscina, na ideia dela, era para os fundos, para ter privacidade, e os quartos voltados para a mata. E aí, a gente fez todo um estudo e propôs totalmente diferente. Então, nós temos uma coisa que não é muito comum, a piscina fica na fachada da casa. Com isso, a gente criou uma borda infinita, a gente conseguiu trazer elementos que deixam uma fachada muito mais atraente do que o convencional. Cá entre nós, o quarto, normalmente, por mais confortável que seja, você fecha os olhos e dorme. Já quando você tem uma área externa, onde você aproveita muito mais, e desfruta principalmente no verão, você está com os olhos abertos e curte muito mais. Exatamente. É um convite, na verdade, tanto para os moradores como para receber pessoas. É um convite para a gente estar nessa área que a gente tem vista para a mata, a gente tem um gourmet totalmente completo ali, a gente tem incidência de luz. Aliás, isso é uma coisa que a gente pensa muito nos nossos projetos, e também é uma característica dos projetos modernos. Então, a gente usa muito vidro para a gente ter muita luz natural e muita ventilação. Isso faz toda a diferença no dia a dia do uso da casa. Para falar um pouquinho mais da fachada, você tem umas texturas que você utiliza ali, tem alguns elementos que diferenciam. Quais foram eles? Tem vários elementos ali. Na verdade, eu gosto muito dessa mistura. Eu não gosto de ir para uma linha e seguir exatamente como manda o script. Então, nós temos madeira natural na fachada, nós temos pedra amoledo, que traz essa sensação de uma coisa mais rústica, fazendo um contraponto com uma fachada totalmente reta, branca. A gente tem um revestimento especial numa parede, que a gente consegue até ver que essa parede vem de fora e adentra a casa, e forma o fundo do lavabo. Então, a gente tem muita mistura ali para conseguir chegar nesse resultado final. É realmente madeira que não falta, né? Tanto na fachada como aqui dentro. Essa porta é lindíssima, mas além da porta, o que chama atenção é essa escada com material diferenciado. O que seria isso? A escada, na verdade, ela tem duas coisas que chamam atenção. O desenho dela, que ele foi feito de uma forma mais orgânica para a gente tirar proveito do terreno, e o revestimento que a gente usou, que é o revestimento Full G. É um revestimento que a gente está usando muito. Ele é feito em loco, é um revestimento que a gente consegue aplicar logo no final da obra. Então, quando a obra está pronta, a gente entra com ele a uma massa e dá aquele efeito único que a gente conseguiu ali. Os projetos modernistas, a gente pode imaginar, inclusive, Brasília, que é onde fala mais alto os projetos do Oscar Niemeyer, por exemplo. Pé-direito alto, que eu adoro, de paixão. Essa casa tem um pé-direito de quantos metros aqui? Tem seis metros de pé-direito alto. Três metros e muita luz natural. Também são características do modernismo? São. São o pé-direito alto, os grandes vãos, essa brincadeira dos vazios. A gente não precisa, a gente faz uma casa grande, a gente não precisa preencher ela toda de imobiliário. O vazio faz parte do projeto. Então, esses vidros trazendo e essa integração com a parte interna, com a externa, e esses grandes vãos é que fazem toda a diferença no projeto. E por falar em integração, por mais que as pessoas achem que decoração é um monte de móveis, não dá nem para circular pela casa, no modernismo já é diferente. A circulação é ampla, a gente percebe quando abre a porta, entra aqui, você já enxerga desde o living, a sala de jantar, enfim. Toda essa ambientação com poucos móveis, mesmo assim, faz com que a casa se permaneça sofisticada. A importância de quando a gente vai fazer um projeto de interiores, como foi o caso dessa casa, que a gente fez desde a concepção do arquitetônico até os detalhes do interiores, ela começa a ser pensada no projeto. Então, a gente pode observar, tem uma lareira de 7 metros de comprimento aqui, que foi feita independente do imobiliário. Ela já teve que ser pensada antes. Nós temos revestimentos em madeira natural. Então, tudo isso faz parte da construção. E no final, quando você põe, de repente, um sofá, uma poltrona do lado disso, é isso que compõe todo o ambiente. Então, para as pessoas ficarem mais sintonizadas em termos de harmonização, esses contrapontos de cores, madeira com piso branco, um tapete no meio, com sofá mais para o lado acinzentado, como é que é criar toda uma decoração com cores fortes e que não sejam gritantes? Eu não sei explicar exatamente como é que funciona isso. Eu falo que eu jamais conseguiria te dar uma aula para ensinar como é que funciona. Isso é arte, isso é arte. Não sei ensinar, mas eu acho que, assim, é muito de feeling, de vocês sentindo, se a gente está com um piso claro, com uma lareira, com uma árvore claro, a parede vai ser clara, algum ponto precisa chamar atenção. E, de repente, esse ponto é com uma textura, é com uma cor, ou é com um revestimento de madeira. É aí que a gente consegue fazer o ambiente, você entrar e se sentir bem. Às vezes, você não sabe nem porquê, mas você se sente bem naquele espaço. Aliás, eu usei o lavabo antes da gravação. Está perfeito. Lidão. O que você fez lá? Ficou maravilhoso aquele lavabo, né? Eu gosto muito de brincar com o lavabo. Eu sempre falo com o cliente. Às vezes, tem o cliente que gosta de uma coisa mais simples, mais sóbria. O lavabo é uma coisa que você pode abusar em cor, em textura, porque os moradores, geralmente, não usam todos os dias. A tua visita entra e se encanta com aquilo e fecha a porta e vai embora. Então, ali, a gente brincou com elementos. A gente escureceu a parede, a gente desenhou uma bancada toda feita em metal, bronze, embutimos a cuba dentro dela. Tudo aquilo ali foi desenhado pelo escritório para ficar com aquela cara. Tem até prêmios de banheiros aqui no Brasil, assim. É um Oscar da entrega de prêmios, a gente sabe disso. E o lavabo é o único lugar certo que a gente sabe que quem vem visitar a casa tem que passar por ele, né? Inevitavelmente, uma visita vai usar. Então, ele tem que ser aquilo que marca para a visita levar aquela lembrança embora. Integração faz parte dessa questão do modernismo, né? Hoje, cada vez mais. Antigamente, as casas tinham as divisórias, né? Sala separada. Era chamado copa. Não era nem sala de jantar. Lembra disso? Sim. Mas a gente tinha a sala de estar, a sala de TV, a copa, a cozinha. Hoje, isso acabou. Fale um pouco dessa integração que nós temos aqui. Nesse projeto em específico, foi aquilo que eu te falei de a gente tirar partido da mata, da vista da mata. Então, a gente virou toda a casa em função da mata e da piscina. Então, a gente consegue, do living, do jantar, da cozinha, do gourmet, a gente ter essa vista total para lá. E é uma casa que você vai poder observar que a gente tem grandes vãos de vidro. Então, eu posso isolar uma área, vou receber alguém social aqui na parte do living. Não, hoje é uma festa, a gente vai usar a casa toda. Abriu essas portas, a gente tem um grande salão, na verdade. Então, isso é uma característica dos projetos de hoje. As casas hoje não são mais decorativas, elas são para serem usadas. E circula, né? Porque nós temos essa janela. Abre, você está de cara com a piscina. Olhou um pouquinho para lá, você tem essa cozinha. Aliás, a cozinha ficou muito bonita. Então, a cozinha, ela não podia ser algo muito discreto, porque a ideia era abri-la para a área de lazer. Então, ela tinha que ser imponente seguindo o restante da casa. Ou seja, a funcionalidade talvez seja a alma desse projeto. Exatamente. A gente busca muito isso nos nossos projetos, né? Às vezes as pessoas vão em mostras de decoração e veem aquilo tudo muito lindo. Nem tudo funciona na sua casa. Então, a gente busca muito isso. Ela tem que ficar bonita, ela tem que ser imponente, mas ela tem que funcionar para o teu uso. Mas tem coisas que a gente vai ganhando experiência, né? Alguns exemplos para o nosso público em casa. O que eu costumo muito frisar para cliente, porque não existe cliente com um orçamento ilimitado. Então, a gente tem que ter muito esse... Ponderar muito a planilha financeira do cliente. Então, tem muita coisa que cliente erra. Quando começa a obra, ele está empolgado. Então, ele compra sempre o piso mais caro, a torneira mais cara. E não necessariamente isso é que vai deixar a casa dele linda como ele está esperando. Então, a gente tem que sempre procurar fazer esse contraponto. Preciso disso aqui exatamente se depois eu vou colocar outro elemento muito mais bonito que vai fazer muito mais vista. Então, são esses pequenos truquezinhos que fazem parte de toda a construção para você ter o resultado final como você espera. Nem sempre o que está planejado no papel é o que vai ser cumprido na obra, né? Não. É difícil. É muito difícil. Inclusive, desta sala, nós temos esse 3D, como vocês estão vendo aí, que está muito fiel. Está muito igual. Está. Está muito fiel. Nossas obras, a gente consegue muito fazer. Lógico que isso não é engessado. No meio do caminho podem ir acontecendo coisas. O cliente resolve fazer uma alteração. Ele viu alguma coisa que ele gostou mais. Mas, assim, a gente procura. Se você aprovou aquele projeto, deixa a gente executar, que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Olha, a área externa perfeita, a cozinha também, mas sabe que tem a parte íntima da casa. E o legal é que ele colocou esse ripado. Hoje fala ripado, que isso é madeiramento. E junto com esse madeiramento vem o forro. O antigo forro. Lembra do forro? Só que agora, claro, com a madeira mais tratada, com o maru, né? Com o maru. E a gente tem uma galeria aqui, quase uma galeria, né? Que leva os quartos, né? E todas envidraçadas, vidros grandes, permitindo a entrada externa de luz, deixando a casa assim. Depois que você fecha o quarto, blackout. Mas quando você abre as portas, deixa a luz do céu entrar. Exatamente. Exatamente. Então, esse painel foi pensado, porque se você olhar pela fachada, nós temos lá em cima no corredor de circulação íntima, piso teto de vidro. Então, a gente precisava ter um elemento, que quando as cortinas estejam abertas, eu não podia ver um monte de portinha de quarto. Então, a gente criou esse grande painel e as portas estão embutidas, são as portas mimetizadas, que a gente está usando muito hoje. Elas estão embutidas nesse painel. Então, lá de fora é simplesmente um painel decorativo. Mas tem funcionalidade aqui dentro. Nato, só por curiosidade, que quarto lindo. O que nós temos nesse quarto aí? Eu acho que o quarto tem poucos elementos, como é uma característica das construções mais modernas, mas a atração dele é aquele vidro, piso, teto, que eu tenho vista para a piscina e para a mata, a qualquer horário do dia e da noite. Parece que fica se imaginando nessa banheira, nesse banheiro também. Tem muito mármore, hein? Tem. A gente gosta muito da brincadeira dos elementos, da mistura dos elementos. Então, a gente pôs um piso com uma pegada um pouco mais escura, um detalhe mais escuro no fundo, e as bancadas em mármore branco. E aí a gente colocou um tom de madeira, que é para justamente aquilo que a gente estava falando, para não ficar aquela coisa fria. A madeira traz essa sensação de aquecer. Deixamos por último, né? Para falar do espaço gourmet, é onde hoje virou a nova cozinha do brasileiro. Em muitas construções, nós não estamos mais nem fazendo cozinha. A gente faz uma cozinha gourmet. É uma única cozinha. Nesse caso aqui, nós temos a cozinha e temos o gourmet. E o gourmet está cada vez mais completo. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem cervejeira, tem chopeira, tem balcão refrigerado, tem duas churrasqueiras que o proprietário gosta de carne. Então, a gente tem uma convencional e uma gás. E é onde as pessoas ficam. Ali eu estou de frente para a piscina, para o spa. É a área de maior convivência da casa. E para finalizar, alguns pontos que são importantes. Gente, o mármore. Hoje, a peça, o metro quadrado do mármore, não é barato no mercado brasileiro. E nós temos algumas peças que imitam, seja piso, seja revestimento de parede, o próprio mármore. Como criar soluções elegantes, com aparências iguais ao dos originais? E é possível se tornar tudo isso real, mesmo com algo que quase que é uma imitação? Então, essa palavra imitação, eu tenho um pé atrás. Eu não gosto muito de coisas que parecem. O que a gente fala, então, no lugar de imitação? Na verdade, eu não tenho outra classificação para isso. Mas eu não gosto, por exemplo, ou eu ponho um piso de madeira, ou eu vou para outra linha. Não ponho um porcelanato que imita madeira. Não fica bacana. Por exemplo... Não vai usar um relógio falso no braço. Exatamente. Ponho um que fica condizente com a sua situação. Um baratinho, mas original. Exatamente. Mas eu vou te contar um segredo. Hoje, existem muitos elementos que conseguem fazer isso. Por exemplo, a nossa lareira de mármore de 7 metros daqui do nosso lado, ela não é mármore. Ah, você está de brincadeira. Porque a bancada que vocês estão olhando da cozinha é mármore porque eu pus a mão. É geladinho. Na verdade, ela é um elemento... Ela não é 100% natural, ela não é mármore. Porque o mármore na cozinha, ele não pode, ele mancha. Com azeite, com vinho, ele absorve. Ah, então não é mármore, então 100%? Não. Aquilo é sintético. É uma mistura de mármore com material sintético. E aí se torna mais barato? Na verdade, não. Não porque ele é mais durável. A existência dele é muito maior. E essa nossa lareira aqui, por exemplo, ela é um porcelanato italiano. É uma peça de 3 por 1. Então é uma peça enorme. Se você olhar, a gente só tem duas emendas. E a gente conseguia... A gente consegue, com esses elementos, ter materiais mais harmônicos. Porque o mármore é natural. Então ele pode vir com manchas que às vezes não agradam ao cliente. E a gente é meio chato com alguns detalhes. Então aqui a gente optou pelo porcelanato. Olha, gente. A gente vai encerrar. Mas só dizer uma coisa. Percebe-se na casa toda que ele usou um piso clean que se comunica com todos os elementos decorativos da casa. Chamou bastante atenção também. Ou que a casa amplia o tamanho dela. Exatamente. Hoje a gente procura usar o piso da porta de entrada até onde a nossa visão alcança. Porque isso dá a sensação maior de amplitude e deixa a casa livre para a gente colocar elementos de madeira, texturas. Então a base sempre mais clica. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Vou mandar um abraço para Renato Souza Arquitetura. Para o Cezinha também, que está nos acompanhando aqui nos bastidores. dessa produção maravilhosa. Mostrar para vocês a história do modernismo que é muito importante. Que é possível hoje sairmos daqueles caixotes que tem nos condomínios que chega a cansar a vista da gente. E quando você tem uma inspiração artística como é o caso desse menino aqui que é muito talentoso, ele consegue ressaltar o projeto dentro do condomínio. A inspiração modernista que nos permite viver o passado mas com toda a tecnologia do presente. É um prazer receber o amigo. Muito obrigado. Seja muito feliz sempre. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Agora quero falar especialmente com você, de Tua e região sobre saúde bocal. Não há nada mais gratificante do que devolver o sorriso para alguém, não é verdade? Este é o compromisso da Hortozara que há nove anos vem atendendo os seus pacientes com muita dedicação e qualidade. Lá você vai encontrar os melhores profissionais para cuidar de seus dentes e de sua saúde bocal. O sucesso da Hortozara tem sido tão grande que no próximo dia 26, agora, sábado agora, será inaugurada uma nova unidade. Anota o endereço. Fica no coração do Centro de Itu, rua Floriano Peixoto 1021. Olha, você não vai poder perder essa grande oportunidade de agendar e fazer uma avaliação na sua saúde bocal. Anota o endereço. Floriano Peixoto 1021, no Centro de Itu. Este sábado, dia 26, você ainda pode agendar pelo site hortozara.com ou, se preferir, pelo WhatsApp 1199186-2301 99186-2301 Comece agora mesmo o seu tratamento com quem é referência no mercado. Hortozara, sua clínica odontológica completa na cidade de Itu. Música